A fortaleza antiga tem um sabor especial para mim e sei que muitos dos telespectadores que estão me acompanhando também fazem o mesmo, a não ser aqueles que negam a idade. Comparar o que acontecia com o que vem sucedendo agora é muito bom. Recentemente eu li que as ligações entre telefones públicos, os chamados orelhões, ainda existem, estão sendo gratuitas. A reação de um jornalista, creio que foi a Leomar de Lima na coluna vertical, foi interessante e pareceu com o que eu disse também, né? Ele escreveu, e isso ainda existe? Eu não sei se todos sabem que eu fui durante muitos anos funcionário inicialmente do Serviço Telefônico Fortaleza, que pertencia à prefeitura. Senão eu sou aposentado pela previdência privada da empresa, que já foi Teres de Ará e agora não sei nem mais nem como é o nome. Agora eu começo a falar e vou recuando há alguns anos e me vi em pleno aeroporto Pinto Martins, ainda não apelidado de internacional. Não, não havia chegado ou embarcado algum amigo, algum familiar que estava chegando ou ia embarcar. Eu estava lá como Relações Públicas do Serviço Telefônico de Fortaleza, na época comandado pelo Major Elísio Gentil de Aguiar, também presente. E uma comitiva enorme para assistir a inauguração pelo então prefeito general Murilo Borges, de dois telefones públicos. Melhoramento importantíssimo. Era um acontecimento. Prefeito e o administrador, era assim que denominavam o diretor do Serviço Telefônico de Fortaleza. Foram oradores pródigos em elogios ao melhoramento. Está aqui, mostra o progresso de nossa cidade. Agora, seu orador, né? Agora quem chega ou sai de Fortaleza pode entrar em contato com amigos e familiares diretamente do nosso aeroporto. E cada um fez ligações comprovando o que afirmava. Eu também ali presente, como assessor, fiquei maravilhado, emocionado com o que assistia, pensando em tempo mais antigo, quando eu precisei telefonar para meu pai no Banco Frota Gentil. O telefone lá era 1663. E usava aqueles telefones que tinham a manivela que dava corda para poder iniciar a ligação. Rapaz, eu fiquei orgulhoso daquele relevante serviço, daquela relevante realização do prefeito Murilo Borges e do meu patrão mais próximo, o major Elísio Gentil Aguiar. E agora fico até com pena dos orelhões. Eles foram tão importantes, eram tão procurados, hoje estão completamente abandonados. Pois é, eu vou lembrando e vou contando. Aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo. E agora fico até com pena dos orelhões.